Estamos aqui na Avenida Central, aqui é Rafael Raio, fazendo um vídeo E desde já agradeço a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações Estamos aqui em Central Bahia, aqui na Avenida Central, mostrando a Avenida Central para vocês E desde já agradeço a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações Estamos em Central, pessoal, perto da Global E aqui eu vou em movimento, estou em movimento, Rafael Raio Ali o Mercado Canaã, Mercado Canaã, Alô de Explosão E desde já agradeço a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações Rafael Raio Bora, bora, vamos que vamos E aqui é Central, valeu gente, valeu